Nossa, ele tá a cara do James Bond, velho Ele não mudou nada pra interpretar esse personagem Ah, botou um óculos, né Olha que gasosa, mano Conservado, hein Caraca, é a Luluzinha, velho Tá de sacanagem Eita ferro, é o estilinho, velho E você não tem uma opinião? Não Não vai ser possível Esse ator consegue ser velho e novo ao mesmo tempo? Sim, mano Ele parece ter tipo uns 20 anos a mais do que ele realmente tem Caraca, essa câmera aí, velho Ela me dava sempre de presente De aniversário Sempre o mesmo presente Sempre um quadro mequetrefe Bom, o cara é rico, né, vai dar o que pra ele? Ó, mudou de cabelo já E conseguiu deixar pior, mano O cara tá num frio da molecha, velho Merda, é muito arquivo, cara Não é possível que ele vai ler essa p*** toda Assim que conhecer todos Muito bem O velhaco tá mó de boa com o frio, mano O 007 tremendo a beissola Nossa, olha Parece um papagaio com esse cabelo, velho Ah, oi Vamos pro mesmo lugar, entra aí Eu agradeço Se eu fosse ele não pegava carona com as suspeitas, não, velho Desgraça O cara foi roubar a bolsa dela E ficou paradão na escada rolante, velho Mas é idiota, né? Os caras vão achar que ela roubou a própria mala, velho A própria bolsa Pelo menos agora ele pegou um avião Não pegou um trem, que é quatro horas Aviãozinho, 30 minutos, chega Como era mesmo o nome dele? Morel Minha memória não funciona tão bem quanto antes Ela tá velhinha, mas tá conservada, né? De novo isso, mano Que bicho nojento, mano Que pariu, cara Ela pensou que o cara ia obrigar ela a fazer c*** de novo E o cara foi c***o, velho Não, e esse maldito ainda finge que tá tudo de boa Tudo tranquilo Eu te levo Eu posso ir pra casa sozinha Olha aí Que filha da p*** Não é nada disso Eles ligaram ontem e me pediram pra vir Por que não me avisou? Como? Você morou nesse fim de mundo Engraçado que essa mulher é casada e tá agindo como se fosse casada com ele, né? Sendo que o cara é o amante dela Nossa, ela entra no quarto pra tirar a roupa, velho Eu vou embora dessa ilha amanhã de manhã E daí? Você vem pra cama ou não? O cara nem quer fazer sesgo, velho Já deve tá... deve tá bebão O bigoni nem sobe mais Ele tá full focado no caso da garota, assim, mano Ele não quer nem saber da mulher casada Esses gemidos, velho Que c*** é essa? Bem feito, falando de uma p*** Sabe o que ela podia fazer, mano? Arrancar as duas pernas dele e os dois braços Deixar ele vivendo igual um cotu Não vai caber isso tudo, velho Qual seria a maior tortura pra você? Eu acho que virar uma morsa, velho Piora, esquece o vídeo Porque ela pintou o rosto pra ficar parecida com o Robert Pattinson, velho Em The Batman Caraca, ele conseguiu fazer uma imagem, velho Tipo assim, um vídeo com as imagens em movimento, olha É quase um gif animado Nossa, pior que pra tirar isso aí, meu irmão É a filha dele? Vixe lá, é cristão, velho Que isso, cara? Parece o William Bonner falando O cara chega na casa do outro e pede uma dose de uísque, velho Não é barato isso não, velho Finalmente eles vão se encontrar, né, mano? Pô, esses dois núcleos uma hora aí, separado Coloque uma roupa decente e dispense a sua namorada Mano, tem alguém junto com ela, velho O cara entrou assim em infância Pelo menos ele trouxe comida, né? E cafezinho Pô, a menina maior acorda e já tem que ir embora, velho Que merda Nossa, deve estar só o bafinho É o nome dela, cara? Ele está lutando pela vida lá dentro Olha o corte de cabelo dessa idosa, velho Caraca, falta educação aí, hein? É sua namorada? Namorada, a menina tem metade da idade dele Mano, será que ela achou legal mesmo raspar a sobrancelha, cara? Então são crimes bíblicos, velho, que ele está fazendo O cara está agindo em nome de Deus O cara parece o idoso, velho, mexendo no computador Parece quando você vai ensinar sua avó a abrir o Chrome A estrangularam o gatinho, velho O cara está traumatizado, velho O cara se cagou todo Eita porra A miséria Pô, o cara é muito ruim de mira Porque o cara estava parado ou ele só quis dar um aviso, né? Nossa, pegou de raspão ele fazendo esse drama, cara Isso é fio dental? É Peraí Ela vai fazer ponto com fio dental? Meu Deus, o cara tomando vodka pura Meu Deus, ela vai passar fio dental, cara Não estou acreditando Peraí Ela está tirando a roupa também? Meu Deus, o que é isso, cara? O que essa mulher está fazendo? Do nada Você tem que calar a boca Pum, que pum É, o cara acabou de tomar um tiro e vai fazer seco, velho Como ele não morreu Pô, o tiro foi de raspão, cara E ele fez seco depois Então ajudou na cicatrização Ai, meu Deus, a merda que ele fez, cara Sua caminhada noturna? Sempre é bom Vai embora, pô Você caça? Vamos caçar juntos um dia desses Esse James Bond é muito ruim, cara Nem para disfarçar ele presta, velho Vou te mostrar uma coisa Não é possível Não é possível que é esse cara, mano Esse paspalhão, o assassino Então o tiro era para atrair ele, mano Cara, baita tecnologia, velho O que a Bíblia diz sobre quem come a mulher dos outros Está perdoado, velho Depois eu me livro do corpo Joga em alto mar Ao contrário do meu pai Que? O pai também era assassino, velho Eu começo a ficar Intado Eu, hein? Até com o cara, velho Seu detetive inútil Então é por isso que é Os homens que não amavam as mulheres, velho Deve ter mais de um assassino Já que não foi ele que matou a irmã Tenta cortar, mano Com o dente e a sacola, burro Ih, eu acho que ele gosta, mano Ih Pra que chamar, velho Só dava logo, pô A paulada O cara fugindo ali, pô Não, não pode deixar ele se safar, cara Ela tem permissão para matar igual o 007, velho Era só bater o carro na moto, né, velho Parece a cena que o pinguim capota o Corsa, velho Aí o Batman vai andando em direção a ele Tá porra Eu tentei matar o meu pai Queimei ele vivo Caralho O pai dela era um homem que não amava as mulheres, velho Anitta, olha o nome da mulher, velho Ele tá doido pra receber lá o bônus, velho Se ele descobrir o que aconteceu com a mulher Ele ganha quatro vezes o salário dele Anual O cara já assumiu o relacionamento com a A Girl Tá doido, velho O cara tem 50 anos Ela tem 23 Ó Que isso, cara Virar um casal mesmo Caraca, esse é o casal mais bizarro que eu já vi na minha vida Porque a Harriet está morta Oxi O cara nem... O cara nem tava, tipo, prestando atenção, velho Ele tava só ligando pra investigação, mano Seu irmão me pendurou num gancho Caraca, como que ele chegou nessa conclusão, velho Que forçação de barra, velho É você? Isso é uma romba, né Esse malo é desgraçado, velho Caso o senhor descobrisse alguma coisa ou não Nossa, vai ganhar uma bolada agora Esse dinheiro representa apenas 5% dos bens dele Como é que ele vai explicar pra loirinha que ele tá pegando a outra lá, Gótica? Não tenho como conseguir 50 mil Tem sim Tem 65 mil nas suas duas contas Caralho Se envolveu com a mulher errada, hein Nossa, ela loirinha fica responsa, hein, cara Caraca, olha a diferença Nossa, que aí, mano, a carteira de trabalho, velho Olha como é que ele deixa o óculos, cara O dinheiro que emprestou Só isso? Era 60 mil? A gente se vê Ué, mano, os caras estavam em mó romancezinho Casalzão da porra E agora se separaram assim, velho Ih, vai ver que a loiraça Ah, merda, mano Deixou a menina apaixonada nele pra fazer isso Ele só queria dar uma atrasada Pô, mas ele fez parecer que era algo mais especial, né, velho Fiquei com pena da Gótica, tá, mano? Fiquei com pena da Gótica